8 e 12 da manhã termina daqui um mês o prazo para cadastramento e recadastramento do passe livre estudantil. Quem ainda não fez precisa se atentar. Vamos conversar agora sobre esse assunto com o superintendente da criança, adolescente e juventude, Ricardo Costa Gonçalves, pra gente saber como é que está sendo, superintendente, bom dia, obrigada desde já por atender aqui ao nosso convite, como é que está sendo a procura, porque o que a gente sabe é que muita gente ainda não fez o cadastro e nem o recadastramento. Pode ficar sem um benefício, né? Manuela, muito bom dia. Você e a todos que estão nos acompanhando aqui na TV Record. Exatamente. Estamos aí faltando um mês, no próximo dia 22 de março, encerram as inscrições para o cadastro e recadastro do passe livre estudantil e até o momento nós temos em torno de 36 mil cadastrados ou recadastrados no programa. Então a gente pede que os estudantes de Goiânia e região metropolitana e Anápolis acesse o site juventude.gov.gov.br e faça o seu cadastro. Ricardo, e como é que essas pessoas, o que elas precisam de documento, por exemplo, pra fazer que seja o cadastro ou o recadastramento? Não sei se são os mesmos documentos exigidos. Certo. São cinco documentos, Manuela. Carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3x4. Os estudantes de Goiânia e região metropolitana, basta acessar o site juventude.gov.gov.br, clicar na opção de cadastro, que são os novos estudantes, ou recadastro daqueles estudantes que já têm o programa, e efetuar o seu cadastro ou recadastro. E Anápolis é diferente. O estudante que já está no programa, basta ele ir até a sua escola, instituição de ensino, e pedir pra que a instituição envie à empresa urbã o seu comprovante de matrícula. Dessa forma, de forma automática, será recadastrado aquele estudante. Aos novos estudantes de Anápolis, ele tem que ir de forma presencial na sede da empresa urbã, que faz a gestão desse programa lá, fica na Rua General Joaquim Inácio, número 206, levar esses documentos, que eu citei, e fazer o seu cadastro. E após sete dias, receberá o seu cartão, pra que ele possa ir ao VaptVupt e fazer a sua ativação. A partir daí, ele terá o seu benefício ativado e pronto pra ser usado. Ricardo, quem precisa fazer o recadastramento? Ele tem que ser feito por todo mundo, que, por exemplo, fez só no ano passado, que às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu estou recebendo o meu benefício, tá tudo certo, tá ativo, a pessoa pode ficar sem, se não fizer o recadastramento, né? Exatamente. A partir do momento que vira o ano, a gente zera os cadastros e os recadastros pra que aqueles estudantes, eles comprovem que eles continuarão estudando. Então, todos os estudantes, sejam novos ou os veteranos, eles precisam fazer o cadastro e o seu recadastro. Tá bom, então fica aí o prazo até o dia 22 de março. Hoje é dia 22 de fevereiro, nós temos um mês pra que as pessoas possam fazer ali esse cadastro ou o recadastramento.